Olá, a ranceníase é uma doença crônica infectocontagiosa, tem cura, mas pode deixar sequelas se o diagnóstico for tardio ou se o tratamento for inadequado. O Brasil tem conseguido reduzir os números da doença, mas o esforço é permanente. No NBR Entrevista recebemos Rosa Castalha, coordenadora geral de ranceníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde. Olá Rosa, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante em saúde pública. Bem, a gente sempre lembra da ranceníase como a lepra, uma doença do passado, enfim, quais são os números da doença no Brasil atualmente? Atualmente o Brasil registra em torno de 30 mil casos anuais, mas esse número vem decrescendo ano a ano. Nos últimos 10 anos, por exemplo, esse decréscimo tem sido bastante importante, da ordem de mais de 60%, se você considerar os 10 anos da série histórica. Mas é um decréscimo consistente, sustentável, porque mesmo que nós estejamos ano a ano ampliando a oferta de serviços ou tornando a busca de casos mais eficiente, mesmo assim esse número vem caindo. Isso quer dizer que está havendo um esgotamento de casos real, sustentável no país. está havendo esse esgotamento de casos, significa um impacto na transmissão. A transmissão está em processo de interrupção. Mas a gente pode afirmar que ainda é um problema de saúde pública aqui no Brasil? Com certeza ainda é um problema de saúde pública, sim. Primeiro porque o país ainda não eliminou a doença como problema de saúde pública, que significa, conforme foi acordado com a Organização Mundial de Saúde, significa ter menos de um caso para cada grupo de 10 mil habitantes. Nós ainda estamos, nossos últimos dados, não contam de 1,42 casos para cada grupo de 10 mil habitantes. Então, ainda estamos, sim, ainda é um problema de saúde pública e ainda é um problema de saúde pública porque nós precisamos interromper a transmissão e precisamos oferecer o atendimento integral a todas as pessoas atingidas pela doença. Tem algum estado que preocupa mais, Rosa? Cinco estados brasileiros estão sendo mais de perto monitorados pelo Ministério da Saúde devido à sua situação epidemiológica, ou seja, a grande quantidade de casos sempre diagnosticados nesses estados, que são o Pará, o Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia. E por que esses estados, Rosa? O que eles têm aí, que características que eles têm para poder manter esse número da doença? Pois é, Carlesa, é uma pergunta frequente o porquê que alguns estados mantêm números tão elevados. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não tem cientificamente comprovado nenhuma relação com clima, ambiente, ou de ordem ambiental, climática, ou o que seja. Na verdade, o mais, eu diria que o mais realista, o mais pragmático é dizer que ela está associada à dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Ou seja, quanto maior a dificuldade de uma população em ter contato com equipes de saúde, de descobrir os casos e tratar, mais a doença se perpetua naquela área. Então, o que é que nós... Além disso, também é uma doença que está ligada, muito ligada, vamos dizer, tem uma vinculação forte com as condições socioeconômicas, com moradia, não em termos de saneamento ou de limpeza, mas, por exemplo, a doença é transmitida de pessoa para pessoa através da respiração. Uma pessoa doente que não esteja em tratamento transmite para uma pessoa sadia. Normalmente, em áreas em que as residências são pequenas e que são famílias numerosas, vivendo em espaços muito pequenos, em aglomerações maiores, as pessoas estão muito próximas ali. E aí facilita o contágio. Então, facilita o contágio, porque ele é respiratório. E de uma pessoa doente não tratada para uma pessoa sadia. Mas, aproveitando esse tema, eu gostaria de dizer que a pessoa, de lembrar, que a pessoa, quando inicia o tratamento, ela não transmite mais a doença. Então, é por isso que é muito importante, a ação mais importante para você eliminar a doença como problema de saúde pública é descobrir os casos e tratar. Porque não existe vacina para essa doença. Não tem vacina. Então, uma vez que não tem vacina, a melhor estratégia para que você consiga eliminar a doença é interromper a cadeia de transmissão, eliminar as fontes de infecção, ou seja, tratar as pessoas que estão doentes. Como é que se descobre a doença, Rosa? A doença, ela tem os sinais, vamos dizer, mais precoces, que é a fase ideal de se diagnosticar esses casos. Que, normalmente, a maioria dos casos, se inicia com manchas, manchas em qualquer parte do corpo, que podem ser esbranquiçadas, avermelhadas, ou até mesmo amarronzadas. Mas a característica principal é que, no local dessas manchas, há uma diminuição acentuada da sensibilidade, podendo estar insensível. Ou seja, a pessoa pode colocar uma coisa quente ou fria ali no local da mancha, que não sente, pode tocar com uma agulha que não sente. Então, essa falta de sensibilidade é bem característica da ansenise. Esse é o sinal de alerta, então, né? Esse é o sinal de alerta que a pessoa deve procurar imediatamente o posto de saúde e iniciar o tratamento nessa fase. Porque se a gente demorar, a bactéria, ela tem uma atração pelos nervos. Então, ela passa da pele e ela começa a migrar para os nervos. E aí é que causa o maior dano. Porque ao atingir os nervos, ela pode causar deformidades graves, às vezes até irreversíveis, incapacidade física, que pode até comprometer, por exemplo, a vida profissional de uma pessoa. E as incapacidades físicas são ainda responsáveis pelo estigma, pelo preconceito, que é também outro fator que ainda dificulta muito esse processo de eliminação. Bom, você disse que o tratamento é importante para evitar o contágio da doença. Exato. Agora, por exemplo, na tuberculose, as pessoas começam o tratamento, se sentem melhores e abandonam, né? E quando a tuberculose volta, volta mais forte. É assim com a ansenise também? Olha, com a ansenise não exatamente assim, até porque a bactéria é mais lenta, mas é essencial que a pessoa cumpra todo o período de tratamento para que ela fique, de fato, curada. Para que a gente não tenha depois, não só o retorno, mas a gente não tenha também bactérias resistentes à medicação circulando no meio ambiente. Porque se eu for infectada por uma bactéria resistente, já a medicação, já é muito mais difícil, vou ter que ter um tratamento alternativo. Então, o ideal é que as pessoas cumpram todo o ciclo de tratamento que leva de um ano a seis meses. Tem as pessoas com a carga de bacilo menor, o tratamento dura seis meses e com a carga um pouco maior de bacilo, dura um ano no máximo. Então, se a pessoa fizer, tomar a medicação diariamente e comparecer mensalmente ao posto de saúde para receber a medicação e tomar a sua dose supervisionada, fizer esse ciclo direitinho, então não vai nem comprometer a eficiência do remédio. Porque como você mencionou aí da tuberculose, hoje a gente já tem, por exemplo, o bacilo resistente a vários dos remédios que, até bem pouco tempo, eram ótimos para tratar a tuberculose, para matar o bacilo. Então, na ranceníase, felizmente, isso ainda ocorre em uma escala mínima, quase que insignificante. Mas nós não queremos que isso aconteça, que faça esse mesmo caminho. Então, o que é que nós precisamos? É que as pessoas se conscientizem que o tratamento tem que ser feito no tempo preconizado, mesmo que se sintam melhor. E no caso da ranceníase, a regressão das lesões é um pouco mais lenta do que os sintomas da tuberculose. Então, nesse caso, normalmente, o índice de abandonos que nós temos de tratamento é muito baixo. Por exemplo, porque as pessoas, também, vamos dizer, o progresso, a melhora das lesões, o desaparecimento, ele é mais lento. Tem cura e pode voltar uma vez a pessoa curada? A doença tem cura, primeiro. A infecção tem cura, sim. É perfeitamente curável com um coquetel de antibióticos, que é doado pela Organização Mundial de Saúde a todos os países e que é distribuído pelos governos aos países. E, uma vez a pessoa curada, pode acontecer, pode ocorrer as chamadas recidivas. Mas isso é uma circunstância bem rara. É uma circunstância bem rara na ranceníase, né? De uma falha terapêutica ou a medicação não ter funcionado. Mas são circunstâncias raríssimas, tão raras que a gente desencadeia um processo de investigação de um caso desse. Cada caso que acontece é tão raro que ele desencadeia um processo de investigação, com exames laboratoriais, vai para centro de referência, porque ele não acontece facilmente. Isso, felizmente, isso é um aspecto muito favorável para o tratamento da ranceníase. Por isso que, até hoje, esse mesmo tratamento, que desde os anos 80 é utilizado, ele ainda é eficaz, ele ainda é uma arma muito poderosa contra a doença. Bom, Rosa, todos os anos o Ministério da Saúde lança uma campanha, né? Para a prevenção à ranceníase, né? Como é que é a campanha desse ano? Todos os anos, no mês de janeiro, existe uma mobilização mundial em torno do tema. E o Brasil, como um país endêmico que tem essa responsabilidade com seus pacientes, também lança a campanha de informação. Tanto para os profissionais de saúde, como para a população, que tem todas as informações sobre sinais, sintomas, tratamento, o que fazer quando você descobre sinais e sintomas. E a campanha desse ano, particularmente, nós temos uma imagem de uma família para mostrar o quanto é importante a transmissão familiar no ciclo de transmissão, no ciclo de manutenção da doença. Por isso também a campanha chega nas escolas. Chega nas escolas. Por quê? Uma das ações mais importantes da ranceníase, para você eliminar a ranceníase, uma primeira é descobrir os casos e tratar. E a segunda é examinar os contactantes, ou seja, examinar as pessoas que convivem no mesmo domicílio, essas coisas é essencial, e outras que têm um contato mais próximo que desejem ser examinadas. Então, essas pessoas são examinadas porque muito frequentemente você encontra novos casos na mesma família. Você encontra duas pessoas na mesma família. E no caso das escolas, nós fizemos em 2013, 2014, uma ação extremamente bem sucedida nas escolas dos municípios mais endêmicos do país. Escolas públicas tendo como público-alvo as crianças de 5 a 14 anos de idade. Em 2013, nós trabalhamos com 854 municípios e descobrimos e tivemos 291 casos registrados em crianças. Ela foi tão bem sucedida que em 2014, mais que dobrou isso, ou seja, outros municípios aderiram. E nós trabalhamos em 1.944 municípios e o número de crianças detectadas foi de 352, já aumentou mais 73 outros familiares próximos dessas crianças que foram diagnosticadas através da criança. Porque essa é uma ação que você, primeiro, você descobre da maneira mais, na época mais precoce possível, evita as sequelas, você descobre os outros casos, porque uma criança doente mobiliza uma família e toda a família se interessa em fazer isso. E, por outro lado, você educa, ensina e a criança replica esse conhecimento de sinais e sintomas, o que é bastante bom para o processo de eliminação. Processo preventivo, então, né? Exato. Tá certo, então, Rosa, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade, sim. Bem, o NBR Entrevista fica por aqui, outras informações no site do Ministério da Saúde e para rever essa entrevista é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.